Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer essa toalhinha. Espero muito que vocês gostem. Se vocês gostarem, não esquece de deixar o joinha de vocês. Se você que é novo e está chegando por aqui agora, já aproveita, já se inscreve e já ativa o sininho de notificações. Lista de materiais lá na descrição do vídeo, como sempre. Vamos lá para o passo a passo. Ó, vou iniciar com um círculo mágico. Vou subir aqui quatro correntinhas. Um, dois, três e quatro. Laço a agulha, venho para dentro do círculo mágico, faço um ponto alto. Uma correntinha dentro do círculo, um ponto alto. Uma correntinha dentro do círculo, um ponto alto. Uma correntinha dentro do círculo, um ponto alto. Pessoal, se vocês escutarem o barulho aí ao fundo, tá? Hoje tá muito calor, então, eu tive que ligar o ventilador pra poder conseguir gravar, porque tá muito, muito, muito quente. Então, ó, vou fazendo assim, uma correntinha e um ponto alto, até eu ficar com oito espacinhos, ó, um, dois, três, quatro. Tenho quatro aqui, ainda ficam faltando mais quatro. Então, vou fazendo, ó, uma correntinha e um ponto alto dentro do círculo mágico, até eu completar sete, né? Porque o oitavo, a gente vai fazer uma correntinha e fechar aqui nas três correntinhas, tá bom? Aí, eu vou fazendo aqui até eu completar os sete e já volto pra fechar junto com vocês. Olha só, pessoal, fiz até o sétimo, agora eu fecho aqui o meu círculo mágico, faço uma correntinha, venho aqui, ó, na terceira correntinha aqui, ó, um, dois, um, dois e três. Na terceira correntinha, a gente vai fechar com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou vir aqui pra dentro desse primeiro espacinho, ó, e vou fazer um ponto baixíssimo. Subo três correntinhas, que equivale a um ponto alto, e mais uma correntinha pra ser de separação. Laço a agulha, volto no mesmo lugar e faço um ponto alto. Então, eu vou trabalhar aqui, ó, o pontinho V. Faço uma corrente de separação. Venho no próximo espacinho e vou fazer mais um ponto V. Faço um ponto alto. Uma correntinha. Volto no mesmo lugar e faço mais um ponto alto. Uma correntinha, vou no próximo espacinho, faço um ponto alto, uma correntinha, volta no mesmo lugar e faz mais um ponto alto. Então, ó, essa segunda carreira a gente vai trabalhar assim. Um ponto V dentro de cada espacinho. Um espacinho, lembrando que no final aqui, a gente tem que ficar com oito espacinhos desse aqui, tá, ó? Então, a gente, no total, vai ficar com oito pontinhos V. Sempre fazendo uma correntinha de separação. Vai no próximo espacinho aqui, ó. Faz um ponto alto. Uma correntinha, volta dentro do espacinho e faz mais um ponto alto. Daí, a gente vai trabalhando esse ponto V até finalizar a volta. Vou fazer aqui e já volto com vocês. Então, pessoal, fiz aqui a minha segunda volta, né, com os pontos V. Pra finalizar, faço uma correntinha, vou contar a terceira correntinha aqui, ó, desse primeiro ponto, né, ó. Um, dois e três. Venho na terceira, prendo com ponto baixíssimo para finalizarmos a nossa segunda carreira. Agora, na minha terceira carreira, a gente vai fazer, dentro de cada espacinho de uma correntinha que a gente tem aqui, um ponto V. Então, ó, venho no primeiro aqui, ó. Esse primeiro, aí eu faço um ponto baixíssimo, né? Subo três correntinhas. Uma, duas e três, né? Que são o meu primeiro ponto alto, faço uma correntinha e volto aqui dentro e faço um ponto V. Faço uma correntinha de separação. E agora, entre esses espaços que a gente fez, ó, entre um ponto V e outro, a gente colocou uma correntinha. Nesse aqui, a gente também vai tá fazendo agora um ponto V, ó. Fiz uma correntinha, vim aqui no espacinho, ó, entre um ponto V e outro. Coloquei um ponto alto. Faço uma correntinha, volto lá e faço outro ponto alto no mesmo lugar. Faço uma correntinha de separação, venho dentro do próximo pontinho aqui, ó, V, tá vendo? E faço um ponto V. Um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Faço uma correntinha, venho entre, ó, um pontinho V e outro. E faço um ponto V. Pessoal, quando eu falo ponto V, é um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto no mesmo lugar, tá bom? Aí, a gente forma um Vzinho, tá? Então, eu chamo de ponto V. Então, vou fazendo assim por toda a volta. Em todo espacinho que a gente tiver aqui, a gente vai tá pondo um ponto V, certo? Sempre lembrando de fazer uma correntinha entre um e outro, ok? Então, vou fazer aqui a minha terceira carreira e já volto com vocês, tá bom? Olha só, pessoal, finalizando aqui a terceira carreira, né? Vou fazer uma correntinha, vou contar aqui, ó, nas correntinhas iniciais, que foi pra fazer o ponto alto. Uma, duas, a terceira. A gente vem e prende com ponto baixíssimo. Então, vai ficar assim, ó, essa terceira carreira. Todas com ponto V e todas separadas por uma... Finalizada a nossa terceira carreira, vamos agora subir a quarta carreira. Vou subir quatro correntinhas. Três vai equivaler a um ponto alto. E a quarta, a um ponto, uma correntinha de separação. Então, eu laço, venho aqui, ó, em cima do ponto alto. Faço um ponto alto. Faço uma correntinha. Vou no próximo ponto alto. Agora, a gente só vai trabalhar em cima dos pontos altos. Faço um ponto alto. Uma correntinha. Vou no próximo ponto alto. Faço um ponto... Alto. Uma correntinha. Vou no próximo ponto. Um ponto alto. Uma correntinha. Uma correntinha. No próximo ponto, um ponto alto. Uma correntinha. No próximo pontinho alto, um ponto alto. Então, pessoal, a gente vai trabalhar assim, essa quarta carreira, ó. Fazendo um ponto alto separado por uma correntinha pra cada ponto alto de base que a gente tem. Sempre separados por uma correntinha, ó. Uma correntinha. Vou no próximo ponto alto de base. Um ponto alto. Uma correntinha. No próximo ponto alto de base, um ponto alto. Uma correntinha. No próximo ponto de base, um ponto alto. Uma correntinha. No próximo ponto, um ponto alto. E vou fazendo desse jeito, pessoal, até finalizar toda aqui a quarta volta, tá bom? Eu vou fazer aqui e já volto com vocês pra gente iniciar a próxima carreira. Olha só, pessoal. Finalizei aqui a minha quarta carreira, né, ó. Fechei com ponto baixíssimo na terceira correntinha. E agora, pessoal, a minha quinta carreira vai ser a mesma coisa da quarta, tá? Então, ó, vamos subir quatro correntinhas, né, que vai ser o primeiro ponto alto com a correntinha de separação. Que daí vai dar o ponto alto inicial e uma correntinha de separação. Laço a agulha, vou no próximo pontinho alto de base, ó. Faz um ponto alto. Uma correntinha. No próximo pontinho alto. Um ponto alto. Uma correntinha. Vai no próximo ponto alto. Faz um ponto alto. Então, a gente vai fazer uma correntinha e um ponto alto pra cada ponto alto de base, tá? Sem segredo. A mesma repetição da carreirinha de baixo, tá bom? Então, vou fazer aqui e já volto pra gente iniciar a sexta carreira. Finalizando aqui a minha quinta carreira. Pessoal, o início e a finalização dessa carreira, da carreira, é sempre do mesmo jeito, tá bom? Ó, agora vamos iniciar a sexta carreira. Nós vamos vir pra trabalhar agora dentro desses espacinhos aqui, tá, ó? Dentro desses espacinhos. Então, ó, vou vir com ponto baixíssimo. Vou subir uma, duas, três correntinhas. Subi três correntinhas, que vai equivaler ao meu primeiro ponto alto. Vou vir pra dentro do espacinho novamente e vou colocar mais um ponto alto. Sem correntinha de separação agora, tá? Ó, faço uma correntinha. Vou no próximo espacinho. Faço um, faço uma correntinha e vou no próximo espacinho e vou colocar mais dois pontos altos aqui, ó. Um e dois. Sem fazer correntinhas dessa vez, tá bom? Só colocar dois pontos altos. Aí faço uma correntinha, vou no próximo espaço, coloco dois pontos altos juntos, tá? Então, a gente tá trabalhando um aumento, né? Ó, dois pontos altos juntos sem fazer correntinhas de separação, tá certo? Aí agora, aí vai fazendo assim. Uma correntinha, no próximo espacinho, dois pontos altos. Uma correntinha, no próximo espacinho, dois pontos altos. Uma correntinha, no próximo espaço, dois pontos altos. Lembrando que esses pontos altos aqui, a gente não precisa tá fazendo correntinha de separação entre um ponto alto e outro, tá bom? Então, ó, essa sexta carreira, desse jeito, vai fazendo uma correntinha e em cada espacinho vai colocando dois pontos altos sem fazer correntinha entre um ponto alto e outro, tá? Ó, faço um ponto alto, não faço correntinha. Já laço a minha agulha, já venho aqui, já faço mais um ponto alto juntos, ok? Então, desse jeito, eu vou fazendo até finalizar essa carreira. Vou fazer aqui e já volto com vocês. Finalizado aqui, pessoal, a minha sexta carreira, né? Agora, vamos iniciar a sétima. Já fechei com ponto baixíssimo na terceira correntinha. Vou vir no próximo ponto aqui, vou fazer um ponto baixíssimo. E vou chegar aqui nesse espaço de uma correntinha também com ponto baixíssimo. E aí, pessoal, caminho até dentro desse primeiro espacinho, né? Com ponto baixíssimo. Agora, eu subo quatro correntinhas. Uma, duas, três, que é o meu primeiro ponto alto. E uma correntinha que vai ser de separação. Volto no mesmo lugar e faço um ponto alto. Agora, vou trabalhar ponto V, né? Novamente nessa sétima carreira. Aí, agora, faço uma correntinha de separação, vou no próximo espacinho e faço um ponto V. O ponto V, que eu já falei pra vocês, ó, é um ponto alto, uma correntinha e no mesmo lugar a gente faz mais um ponto alto, ok? Aí, é um pontinho V. Faz uma corrente de separação, vai no próximo espaço, faz um ponto V. Um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Formando o meu pontinho V. Então, essa sétima carreira vai ser trabalhada toda desse jeito, tá? Uma correntinha de separação entre um ponto V e outro. Vem aqui, ó, no espacinho de uma correntinha. Faz um ponto alto, uma correntinha e volta no mesmo lugar e faz mais um ponto alto. Fazendo assim um ponto V. Então, vou fazer desse jeito, essa sétima carreira, até finalizar, ok? Vou fazer aqui e já volto com vocês. Olha só, pessoal, finalizei aqui a minha carreira. Fechei com ponto baixíssimo na terceira correntinha e agora vamos trabalhar a oitava carreira. Ó, vou vir com ponto baixíssimo pra dentro do pontinho V aqui, ó. Vou fazer um ponto baixíssimo, subir três correntinhas que vai ser meu primeiro ponto alto e mais um que vai ser de separação. Volto aqui, ó, e faço mais um ponto alto. Então, pessoal, nessa oitava carreira aqui... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, sete, sete... Nessa... A partir da oitava carreira aqui agora, a gente vai trabalhar da oitava até a décima do mesmo jeito que a gente fez a sétima. Só que a gente vai trabalhar agora dentro dos pontinhos V, tá vendo? Já fiz o primeiro ponto V dentro do ponto V anterior, tá vendo? Daí, vou fazer, ó, uma corrente de separação, vou laçar, vou vir pra dentro, ó, do pontinho V. Faço um ponto alto, uma correntinha, volto dentro do mesmo lugar, né, do pontinho V e faço mais um ponto alto pra tá fazendo mais um ponto V. Assim, ó, faz uma correntinha de separação, vai no pontinho V de base, faz um ponto alto, uma correntinha de separação e volta no mesmo lugar e faz mais um ponto alto, né? Fazendo aqui mais um ponto V, então, ó, dessa oitava carreira até a décima, a gente vai fazer desse mesmo jeito que eu tô fazendo aqui a oitava. Faz uma carreira, faz uma corrente, vem dentro do pontinho V e vai fazer um ponto V. Um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Uma corrente de separação, vai no próximo ponto V de base, entra, faz um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Então, pessoal, ó, dessa oitava até a décima, vamos fazer carreiras circulares desse mesmo jeito aqui, tá bom? Então, ó, fazendo aqui a oitava, vou fazer a nona e a décima e volto com vocês pra gente continuar, tá bom? Lembrando que só vai ser repetição até a décima carreira desse mesmo jeito. Vou fazer aqui e já volto com vocês. Olha só, pessoal, caminhei, né, fazendo as carreiras que eu falei pra vocês. Fiz aqui, ó, cheguei na minha décima carreira, é a décima carreira no total de tudo, tá, pessoal? Ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Cheguei à minha décima carreira e agora aqui, da onze até a... Aqui, eu parei na décima carreira. Então, vou iniciar aqui a décima primeira, né, ó, na carreira de número onze. Vou pra dentro do pontinho V com o ponto baixíssimo, subo as quatro correntinhas, volto no mesmo lugar e faço um ponto V novamente. Aqui, dessa carreira onze até a carreira número treze, a gente vai ter apenas uma pequena mudança, tá bom? Ó, aqui no ponto V continua do mesmo jeito, uma correntinha de separação entre um ponto alto e outro. Porém, aqui, ó, entre um ponto V e outro, a gente vai aumentar a quantidade de correntinha. Vamos fazer duas correntinhas, vai no pontinho V e faz outro pontinho V, ó. Um ponto alto, uma correntinha, volta no mesmo lugar e faz mais um ponto alto. Ok? Faço duas correntinhas, laço, vou no próximo pontinho V e faço ponto V normal. A diferença que a gente vai ter nessa, é, da carreira onze até a carreira treze vai ser essa daqui, tá? Apenas as duas correntinhas de separação que a gente tá colocando entre um ponto V e outro, ó. Duas correntinhas, laço a minha agulha, vou no ponto V, faço outro ponto V do mesmo jeito. Um ponto alto, uma correntinha, volta e faz um ponto alto. Um ponto alto, ok? Então, ó, dessa, é, onze, da carreira onze até a carreira treze eu vou fazendo desse jeito, tá bom? Só aumentando aqui, ó, uma correntinha a mais, né, que é pra poder ir pra outro ponto V, tá? O restante é do mesmo jeito que as carreiras demais, tá bom? Então, faço o pontinho V, duas correntes de separação, vou para o próximo ponto V e repito o ponto V normal, ó. Um ponto alto, uma correntinha, volta no mesmo lugar e faz o ponto alto. Aí, a gente fica com o ponto V normal, tá bom? Então, da onze até a treze, a gente vai fazer desse jeito aqui agora, tá bom? Com duas correntinhas de separação. Então, vou fazer aqui e já volto com vocês. Olha só, pessoal, então, fiz aqui, ó, até a, é, décima terceira carreira. Aí, agora, a gente vai subir a décima quarta. Aqui, eu vou tá parando, né, de trabalhar com os pontos V e vou começar agora com os pontos leques. Vou vir, ó, pra dentro do pontinho V com um ponto baixíssimo. Vou subir três correntinhas, que vale ao primeiro ponto alto, laço a agulha, volto aqui e faço mais um ponto alto. Faço agora duas correntinhas de separação e faço mais dois pontos altos. Fiz aqui, ó, o primeiro leque. Faço duas correntes de separação, laço a agulha, venho no próximo pontinho V e vou fazer outro leque. De dois pontos altos, duas correntinhas e mais dois pontos altos. Tudo no mesmo lugar dentro desse pontinho V, tá bom? Faço duas correntinhas de separação, faço duas correntinhas de separação, vou no próximo ponto V e faço um ponto leque. Dois pontos altos, um e dois, duas correntinhas e mais dois pontos altos no mesmo lugar. Duas correntinhas de separação, vai no próximo pontinho V e faz mais um ponto leque. Dois pontos altos, duas correntinhas e mais dois pontos altos no mesmo lugar. Então, pessoal, essa carreira aqui, essa carreira aqui é a 14, é carreira de número 14. E eu vou finalizar a carreira 14 e vou fazer a carreira 15 desse mesmo jeito aqui, tá? Daí, a carreira 16, da carreira 16 até a carreira 18, a gente vai fazer apenas uma pequena mudança, tá? Que vai ser, em vez de duas correntinhas de separação entre um leque e outro, a gente vai acrescentar mais uma correntinha pra ficar com três. Tá? Mas aí, eu vou fazer essas duas carreiras aqui e volto com vocês na próxima, né, carreira pra mostrar essa pequena mudança que a gente vai ter. Então, ó, vou finalizar essa carreira desse mesmo jeito, vou iniciar mais uma e aí eu volto com vocês na carreira 16, tá? Olha só, pessoal, então, fiz aqui as duas carreiras, ó, de leque, tá vendo? Agora, a gente vai fazer mais três carreiras de leque, só que a gente vai ter uma pequena mudança, ó. Cheguei aqui no meu primeiro leque, já fechei com ponto baixíssimo na terceira correntinha e caminhei com ponto baixíssimo até chegar no meio do leque. Vou subir as três correntinhas, que é o meu primeiro ponto alto, vou fazer outro ponto alto, duas correntinhas e mais dois pontos altos. O leque em si não vai mudar, tá bom? O ponto leque não vai mudar, vai ser desse mesmo jeito. Dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. O que vai estar mudando aqui é a quantidade de correntinhas pra gente tá passando de um pro outro. Fiz três correntinhas, aí venho dentro do leque e repito o leque do mesmo jeito do leque anterior, tá? Dois pontos altos, duas correntinhas e mais dois pontos altos. Então, essa parte do leque, por essas três carreiras que a gente vai tá precisando, o leque não vai mudar. O leque vai continuar a mesma coisa, tá? Dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. O que vai tá mudando é aqui agora, depois do leque. Entre um leque e o outro, a gente tem que fazer as correntinhas, né, de separação. E aqui, agora, eu vou fazer três correntinhas, ó. Um, dois e três. Laço a agulha, vou pra dentro do leque e repito o leque. Aí, dessa carreira aqui, ó, que a gente fez com três correntinhas, a gente vai fazer três carreiras, tá? Essa daqui e mais duas. Sempre do mesmo jeito, ó. Três correntinhas de separação entre um leque e outro. E dentro do leque, a gente repete leque. Dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos, tá bom? Então, desse jeito aqui, eu vou precisar de mais três carreiras, tá? Duas, é, três carreiras. Vou fazer essa daqui que eu iniciei e mais duas. Aí, no total de carreira, a gente fica com 18 carreiras, tá bom? Então, eu vou fazer até a minha 18 e volto com vocês pra gente iniciar já a parte que vai começar os abacaxis aqui nessa toalhinha, tá bom? Olha só, pessoal, eu fiz aqui as carreiras, só que eu mudei de linha, tá? Porque aquela linha que eu estava fazendo anteriormente, ela estava um pouco manchada. Aquela linha eu ganhei, eu não sabia que ela estava manchada. Então, eu tive que mudar e voltei nesse rosa aqui, tá bom? Mas é a mesma coisa do que a gente estava trabalhando antes. Então, ó, fiz as três carreirinhas, né, de leque, ó. Uma, duas, três, com as três correntinhas de separação. Agora, a gente vai iniciar, já fechei aqui, né, com ponto baixíssimo e caminhei para dentro do leque. Agora, a gente vai iniciar a parte que vai vir o abacaxi, tá? Aí, já vim aqui para dentro desse leque, vou subir três correntinhas para ser meu primeiro ponto alto. Uma, duas, três. Faço mais um ponto alto, duas correntinhas e mais dois pontos altos. Tá? Repetir o leque. Aí, faço duas correntinhas. Uma e duas. Venho no próximo leque, vou fazer oito pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. E oito. Oito pontos altos, tudo dentro do mesmo lugar, tá bom? Agora, eu faço duas correntinhas de separação apenas. Um e dois. Venho aqui para o leque e vou repetir um leque. Dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Faz duas correntinhas, vai no próximo leque e vai fazer oito pontos altos dentro desse leque aqui. Então, pessoal, desse jeito aqui, a gente vai fazer até da toda essa volta, tá bom? Fazendo desse jeito, tá? Em um ponto leque, a gente vai fazer oito pontos altos, no outro, um leque, no outro, oito pontos altos. E desse jeito, a gente vai fazendo até a gente dar toda a volta, tá bom? Vou fazer aqui, já volto com vocês. Então, pessoal, ó, finalizei aqui a volta. Vai repetir aqui o leque, dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Agora, vamos fazer apenas uma correntinha de separação, ó. Uma correntinha, laço a minha agulha, venho no primeiro ponto alto dos oito, faço um ponto alto. Uma correntinha de separação, vou no próximo ponto de base e faço um ponto alto. Uma correntinha de separação e um ponto alto. Uma correntinha de separação e um ponto alto. Uma correntinha, vai no próximo ponto alto, faz um ponto alto. Uma correntinha e um ponto alto. Uma correntinha e um ponto alto. Então, aqui, a gente vai tá repetindo os oito pontos altos que a gente tem da carreira anterior. Só que, com a diferença, aqui, a gente vai tá colocando uma correntinha de separação entre um ponto e outro, tá bom? Finalizando aqui todos os oito, a gente faz apenas uma correntinha e vai repetir o leque, tá bom? Então, repetir aqui, ó, novamente o leque, dois pontos altos, dois correntinhas e dois pontos altos. Aí, faço uma correntinha, vou pro primeiro ponto alto aqui dos oito, faço um ponto alto e vou repetir agora, pessoal, ó. Uma correntinha e um ponto alto. Uma correntinha e um ponto alto, tá bom? Vou ficar com oito pontos altos, separados por uma correntinha, tá bom? Desse jeito, eu vou fazer toda essa carreira, tá bem? Onde tem leque, a gente coloca leque. E onde tem os oito pontos altos, a gente vai repetir os oito pontos altos, só que, com uma correntinha de separação entre um ponto alto e outro. Finalizando aqui os pontos altos, tá vendo? Com uma correntinha de separação, a gente faz apenas uma correntinha e vai repetir o leque. Então, desse jeito, eu vou fazer por toda essa volta. Olha só, pessoal, terminada aqui essa volta, finalizei com ponto baixíssimo aqui no leque, e caminhei com pontos baixíssimos até chegar no meio do leque. E dentro do leque, a gente repete outro leque. Sobe três correntinhas, faz outro ponto alto, duas correntinhas e mais dois pontos altos pra fazer o leque. Ok? Então, a gente repete o leque, dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Vou agora começar a fazer aqui, ó, aquelas argolinhas que formam o abacaxizinho. Então, ó, faço uma correntinha. Venho aqui, ó, no primeiro espacinho de uma correntinha entre um ponto alto e outro aqui, ó. Prendo com um ponto baixo. Subo três correntinhas. Vou no próximo espacinho, prendo com um ponto baixo as três correntinhas. Eu faço, ó, faço novamente três correntinhas, vou no próximo, faço um ponto baixo. Três correntinhas, vou no próximo espacinho, um ponto baixo. Três correntinhas, no próximo espacinho, um ponto baixo. 3 correntinhas, no próximo espacinho, 1 ponto baixo, 3 correntinhas e no próximo espacinho, 1 ponto baixo. Desse jeito aqui. Aqui, ó, eu vou ficar com 6 argolinhas dessa daqui, tá, pessoal? Faço 1 correntinha e vou repetir o leque, leque sempre sobre leque, sempre a mesma repetição. 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Os leques não mudam, sempre a mesma coisa, tá bom? Tá aí, fez o leque, faz 1 correntinha e vai fazer novamente, ó. Vem aqui no primeiro espacinho, prende com 1 ponto baixo e vai fazer as 3 correntinhas e prendendo aqui nesses espacinhos. No total, a gente fica com 6 argolinhas, tá? Então, pessoal, desse jeito aqui, eu vou fazer por toda a volta do meu trabalho, tá bom? Fez todas as argolinhas, faz 1 correntinha. Faz 1 correntinha e vai repetir o leque. E desse jeito aqui, ó, a gente vai fazer por toda a volta. Vou fazer aqui e já venho com vocês. Olha só, pessoal, terminei aqui essa carreira, já iniciei a próxima carreira, né? Sempre a gente, ó, inicia com... A gente sempre inicia, né, no leque e repetir o leque. Agora aqui, a gente vai aumentar 1 correntinha, tá, gente? A gente, eu tava trabalhando aqui, ó, com 1 correntinha, agora a gente vai fazer 2 correntinhas, ó. 1, 2. Venho dentro dessa primeira argolinha e faço 1 ponto baixo. Faço 3 correntinhas e vou prender dentro da próxima argolinha. A gente trabalha fazendo essas 3 correntinhas e vai prendendo com 1 ponto baixo, igual a gente fez na carreira anterior, tá? Só que em vez de ser entre os pontos altos, a gente agora vai fazer em cima das argolinhas que a gente já tem feito aqui. Fazendo sempre 3 correntinhas e prendendo com 1 ponto baixo. 3 correntinhas e prende com 1 ponto baixo. Então, aqui a gente ficou, ó, com 1, 2, 3, 4, 5, 5 argolinhas nessa segunda volta, né, de argolinhas. A gente fez uma diminuição. Faz 2 correntinhas e vem no leque e repete o leque, tá, pessoal? Pessoal, o leque sempre é repetição. Dois pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Como eu já falei, esse leque não vai mudar. Aí faço 2 correntinhas, prendo dentro da primeira argolinha com 1 ponto baixo e vai fazendo 3 correntinhas e prendendo com 1 ponto baixo em cada argolinha de base. Até o final, a gente tem que ficar com 5 argolinhas, tá certo? Então, pessoal, desse jeito aqui, a gente vai fazer essa próxima carreira, né? Vamos terminar essa carreira aqui. Ó, finalizei aqui mais 1 abacaxizinho, né? Aí a gente fica com 5 argolinhas, faz as 2 correntinhas, vai para o leque e repete o leque. Então, pessoal, desse jeito aqui, a gente vai fazer essa carreira, tá bom? Vou fazer ela aqui e já volto para a gente continuar. Olha só, pessoal, finalizei aqui essa volta, já iniciei a próxima carreira, né? Fazendo o leque em cima do leque. Agora aqui nessa carreira, vamos aumentar mais 1 correntinha aqui, ó. Eu fiz 2 correntinhas, né? Agora a gente vai fazer 3. Faz o leque e faz 3 correntinhas. Vem aqui, ó, dentro do primeiro... A primeira argolinha, prende com 1 ponto baixo e faz 3 correntinhas e vai prendendo dentro aqui das argolinhas, tá? Ó, 3 correntinhas, prende dentro da argolinha. 3 correntinhas, vai na próxima argolinha, prende com 1 ponto baixo. 3 correntinhas, vai na próxima argolinha, prende com 1 ponto baixo. E aqui a gente fica com 4 argolinhas. Faço 3 correntinhas, 1, 2 e 3. Venho aqui, ó, no leque e vou repetir o leque, tá? O leque é 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Feito aqui o meu leque, faço 3 correntinhas. Venho aqui, ó, na argolinha, prende com 1 ponto baixo e vou fazendo 3 correntinhas e prendendo em cada argolinha aqui em cima. Lembrando que a gente tá trabalhando aqui e já vai diminuindo, tá, pessoal? Então, a gente começou com 6 argolinhas e a gente agora já está com 4 argolinhas. 3 correntinhas, vai na argolinha e prende com 1 ponto baixo. 3 correntinhas, vai na argolinha e prende com 1 ponto baixo. Faz 3 correntinhas agora, vem pra dentro do leque e repete o leque. Então, desse jeito aqui, ó, a gente vai fazer toda essa carreira aqui, tá bom? Vou fazer e já volto com vocês. Olha só, pessoal, finalizei mais essa carreira, já iniciei a minha próxima carreira aqui, ó, fazendo o leque, tá? Repetindo esse leque. Agora, vamos para a próxima carreira. Aqui, ó, na carreira anterior, eu fiz 3 correntinhas do leque para o abacaxi. Agora, a gente vai fazer 4 correntinhas, ó. 1, 1, 2, 3 e 4. E vai no próximo aqui, ó, na argolinha, prende com 1 ponto baixo. Faz 3 correntinhas, vai na próxima argolinha, prende com 1 ponto baixo. 3 correntinhas, vai na próxima argolinha, prende com 1 ponto baixo. 3 correntinhas, vai na próxima argolinha e prende com 1 ponto baixo. Daí, agora, a gente já ficou aqui, ó, com 3 argolinhas, tá? Aí, faço 4 correntinhas e vou fazer o leque, né? Faço as 4 correntinhas, ó, e vou repetir aqui o leque. O leque é 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. E faço novamente... Aí, faço aqui, agora, novamente, 4 correntinhas. 2, 3 e 4. 4 correntinhas. Vou aqui, ó, no abacaxizinho. No primeiro... No primeiro... Na primeira argolinha, eu venho e faço 1 ponto baixo. Faço as 3 correntinhas, vou na próxima argolinha e prende com 1 ponto baixo. 3 correntinhas, vai no próximo leque... No próximo... Vai na próxima argolinha e prende com 1 ponto baixo. Faço, agora, 4 correntinhas. Venho aqui no leque e vou repetir o leque, tá, pessoal? Então, desse jeito, eu vou fazer essa carreira aqui, tá bom? Ó, ó... Desse jeito aqui, tá bom? Vou fazer aqui e já volto com vocês. Olha só, pessoal. Finalizei aqui mais uma carreira, ó. Já tá formando o abacaxi, tá vendo? Finalizei essa carreira, já iniciei a próxima carreira, né? Fiz, ó... É um leque, né? Em cima do leque, não muda nada o leque. Agora, vamos fazer 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 correntinhas. Vamos vir na primeira argolinha aqui, ó. Vamos prender com 1 ponto baixo. Vamos fazer 3 correntinhas. Vai na próxima, prende com 1 ponto baixo. 3 correntinhas, vai na próxima, prende com 1 ponto baixo. Faço agora 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Laço a minha agulha e repito leque sobre leque. Lembrando sempre que o leque não muda. 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. 6 correntinhas, 3, 4, 5 e 6. Vendo o próximo aqui, ó. Na primeira argolinha, né? E faço 1 ponto baixo. 3 correntinhas, vai no próximo, prende com 1 ponto baixo. 3 correntinhas, vai na próxima, prende com 1 ponto baixo. A gente fica agora, ó, com 2 correntinhas, tá? Com 2 argolinhas aqui pra formar o abacaxi, gente, ó. Tá vendo, ó? Aí, desse jeito, pessoal, eu vou fazer por toda a volta. Faço 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vou no leque, repito o leque, e assim eu vou fazendo sucessivamente até eu finalizar toda essa carreira, tá bom? Olha só, pessoal, finalizada aqui essa carreira, vamos para a próxima carreira. Já fiz aqui, né, o primeiro leque. Agora, pessoal, vamos fazer 9 correntinhas, tá? Feito o leque, faço 9 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. 9 correntinhas. Vamos vir aqui, ó, na primeira argolinha do abacaxi. Vamos fazer 1 ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Vamos vir dentro do leque e vamos repetir o leque. Então, pessoal, ó, formou aqui o abacaxi, tá vendo? Ó, aí faz as 9 correntinhas. Faz as 9 correntinhas, vem aqui no abacaxi, pega a primeira argolinha, prende com ponto baixo. Faz as 3 correntinhas, volta aqui, ó, na próxima argolinha e faz o ponto baixo. Sobe as 9 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. E vai fazer o leque aqui. E desse jeito a gente vai fazer agora por toda a volta da toalhinha, tá? Essa é a última carreira aqui, né, de argolinhas no abacaxi, ó. Já formamos o abacaxi. Então, pessoal, finalizei aqui essa volta, agora vou fazer a última volta, né, que vai aqui, vou fazer essa última carreira aqui, pra gente iniciar as próximas carreiras que vão ser diferentes um pouquinho, tá bom? Então, ó, já finalizei aqui essa volta, já subi o leque, como sempre, leque sobre leque, tá bem? Agora, a gente vai fazer 10 correntinhas, tá, pessoal? 10 correntinhas de separação aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. 10 correntinhas. Vou vir dentro aqui, ó, do último, da última argolinha que a gente tem no abacaxi. Vou fazer 1 ponto baixo e vou repetir novamente, agora, 10 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Venho pra dentro do leque e vou repetir o leque, tá bom? 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Desse jeito aqui, tá vendo? A última carreira pra finalizar o abacaxi totalmente. Aí, faz 10 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Vem no abacaxi, faz o ponto baixo dentro da última argolinha com um ponto baixo. Prende com um ponto baixo as 10 correntinhas. Repete as 10 correntinhas e vai pro leque, repete leque sobre leque. Então, essa carreira aqui vai ser desse jeito. Vou fazer aqui e já volto com vocês pra gente iniciar as próximas carreiras, tá bom? Quem quiser, já pode tá finalizando aqui também essa toalhinha, tá bom? Mas ela ainda tem mais algumas carreiras, tá? Mas quem preferir, já pode tá finalizando aqui, que também vai ficar muito bonita. Então, pessoal, finalizei essa carreira aqui, né? Iniciei a próxima, tá? O leque sempre será repetido aqui nesse trabalho, tá, pessoal? O lequezinho sempre será repetido. Agora, vamos fazer 10 correntinhas novamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. 10 correntinhas. Agora, a gente vai vir, ó, pra esse ponto baixo que a gente fez aqui. Nesse ponto baixo, a gente vai tá fazendo 4 pontos altos nele, tá? Então, ó. Vou fazer aqui 4 pontos altos, ó. 1, 2, 3 e 4 pontos altos. Tudo dentro desse ponto baixo que a gente fez aqui, ó. Dentro dessa última argolinha, a caixa. Tá? Então, a gente faz aqui, ó, 4 pontos altos. Faz 10 correntinhas novamente. Vai pro leque e repete o leque. Vou fazer aqui e já volto com vocês. Olha só, pessoal, aí eu fiz o leque, leque sobre leque. Fiz as 10 correntinhas e vamos vir, ó, para o ponto baixo que a gente tem aqui, ó, dentro da última argolinha do abacaxi. E vou fazer 4 pontos altos, ó. 1, 2, 3 e 4 pontos altos. Tudo dentro desse ponto baixo. Aí, desse jeito, eu vou repetir essa carreira, tá, pessoal? Nos leques, a gente sempre faz leque. E aqui onde a gente tem um ponto baixo, nessa última argolinha do abacaxi, a gente vai pôr esses 4 pontos altos, tá bom? Então, eu vou fazer toda a volta aqui e já venho com vocês. Olha só, pessoal, finalizando aqui essa volta, vai ficar desse jeito aqui, vou iniciar a próxima carreira, que vai ser do mesmo jeito, ó. Já fiz o meu leque e vou repetir novamente, 10 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. 10 correntinhas, vou vir em cima do primeiro ponto alto desses 4 e vou fazer 1 ponto alto para cada ponto alto que a gente tem aqui. Então, ó, na carreira anterior, eu tinha 4 pontos altos. Nessa próxima carreira, eu continuo com 4 pontos altos, tá bom? Fazendo 1 em cima de cada ponto alto de base anterior, desse jeito aqui, ó. Daí, faço 10 correntinhas, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Vou para dentro do leque e repito o leque. Olha só, pessoal, repeti aqui, tá vendo, ó, o leque. Aí, vai ficar desse jeito aqui, ó. Faço 10 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Vou vir aqui, ó, para os 4 pontos altos que eu tenho de base e vou fazer 1 ponto alto em cima de cada ponto alto que eu tenho aqui, ó. Tá? Então, ó, 1 ponto alto, no próximo, 1 ponto alto, no próximo ponto, 1 ponto alto e no próximo, outro ponto alto. Desse jeito aqui. Vou repetir 10 correntinhas e vou fazer o leque. Desse jeito aqui, pessoal, nós vamos fazer por toda essa carreira, tá bom? Vou fazer e já volto aqui com vocês. Olha só, pessoal, terminei aqui a minha carreira, vai ficando desse jeito aqui, ó. Aí, eu vou fazer mais duas carreiras de repetição desse mesmo jeito aqui que eu mostrei pra vocês, tá bom? Então, ó, eu já fiz duas carreirinhas, ó, a primeira e a segunda e vou fazer mais duas desse mesmo jeito aqui que eu mostrei pra vocês, tá bom? Aí, quando completar 4 carreirinhas, eu volto junto com vocês pra gente iniciar a próxima carreira, tá bom? Então, pessoal, ó, finalizei aqui essas carreiras que estavam faltando. Aqui, eu não vou continuar fazendo mais abacaxis, tá? Eu vou fazer essa última carreira e pronto. Vou finalizar a minha toalhinha. Ó, vou fazer aqui 10 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Aqui, onde a gente tem aqueles 4 pontos altos, eu vou vir no meio, aqui, ó. Eu tenho 1, 2, 3, 4. No meio, aqui, ó, bem no meio, aqui, eu vou entrar e vou fazer um leque de 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Vou para dentro do próximo leque e repito o leque. Então, essa última carreira aqui que eu tô fazendo vai ser a minha carreira de acabamento. Finalizei aqui, pessoal, essa carreira de acabamento, né, da toalhinha. Eu vou mostrar aqui ela para vocês, tá? Para vocês verem como é que ficou. Olha só, pessoal. Aí, ficou desse jeito aqui, ó, a toalhinha. E ela fica, pessoal, com 61 centímetros, tá? Dos leques, né, do leque a leque, ela fica com 61 centímetros. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.